A queda no preço do petróleo no mercado mundial deve gerar uma nova redução no valor dos combustíveis. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Caminho aberto e pavimentado para novas quedas nos preços dos combustíveis aqui no Brasil nos próximos dias, provavelmente já na semana que vem. Nesta sexta-feira, o banheiro do petróleo do tipo Brent, usado como referência para a política de preços da Petrobras, desabou no mercado internacional. E o petróleo nos Estados Unidos também teve uma queda expressiva. O Brent fechou abaixo dos 90 dólares, algo que não acontecia há muito tempo. Encerrou os negócios desta sexta-feira em 86 dólares e 15 centavos, uma queda de 4,76%. O petróleo dos Estados Unidos teve uma queda ainda mais expressiva, de 5,69%. Fechou o negociado a 78 dólares e 74 centavos. Embora a guerra entre russos e ucranianos gere instabilidade e incertezas globais, o que está prevalecendo no momento, segundo o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, é a perspectiva de recessão dos países do hemisfério norte agora no segundo semestre. Com menor crescimento ou recessão, há uma queda na demanda por derivados de petróleo e demais produtos, e aí prevalece a lei da oferta e da procura. Apesar do presidente Putin ter ameaçado o uso de armas nucleares e convocar reservistas, a trajetória do preço do barril do petróleo continua em queda. Com isso, a gente nota que está prevalecendo a perspectiva de recessão devido ao aumento de juros, e isso leva o barril a cair. No Brasil, a Petrobras ontem anunciou uma nova queda no preço do GLP, do botijão de gás. E com o petróleo, pela primeira vez em muitos meses, ficando abaixo de 90 dólares, a expectativa é que nas próximas semanas a Petrobras volte a anunciar queda de preço na gasolina, no diesel e no próprio GLP. Enquanto que os países ricos falam em crescimento mais baixo, até mesmo recessão, agora no segundo semestre de 2022, o Brasil trabalha com a perspectiva de um crescimento do produto interno bruto esse ano da ordem de 3% do Rio. Rodrigo Viga.